Romeu quebra seu celular e Julieta não entende o sumiço do rapaz. Se aproveitando da situação, Karen sugere para Julieta que Romeu está bravo com ela. Quer saber tudo o que acontece em infância de Romeu e Julieta? Então fica ligadinho aqui até o final para saber tudo o que vai acontecer nos capítulos de 36 a 30 da novela do SBT. Para começar a semana, na segunda-feira, dia 10 de julho, Romeu diz a Julieta que está de castigo e não pode passar do Boulevard Verona, e que suspeita que Rosalina tenha enviado a foto dele treinando no CS para os pais. Glaucia comenta com Fred que Romeu não é o favorito de Leandro, que na verdade, só passa mais tempo com o avô. E no finalzinho, preocupada, Mariana comenta com Daniel que Julieta pode estar gostando do Romeu. Já no capítulo de terça, Vera pergunta para Romeu se a garota que ele gosta é a Julieta. E no final, Hélio vai até o escritório de Leandro e pergunta o motivo dele não deixar Romeu treinar no CSC, Leandro diz que já prepara o neto para o tênis e que não precisa da ajuda dele. Já na quarta-feira, dia 12, ainda desconfiada, Mariana pergunta para Julieta se ela gosta de Romeu, achando que a mãe vai sofrer com a verdade, Julieta diz que gosta de outro menino, irritado por ser impedido por seu avô de treinar com Hélio. Romeu joga o celular na parede e quebra o aparelho. No capítulo de quinta, após quebrar o celular, Romeu usa o aparelho de seu pai para mandar uma mensagem para Karen avisando o que aconteceu. Na sequência, Julieta pergunta para Karen se tem notícias de Romeu, já que o menino não atende suas ligações, Karen mente e fala para Julieta que Romeu está falando com ela normalmente. No armazém, Julieta se incomoda com a aproximação de Patrick, fala que ele é grudento demais. No finalzinho, Rosalina encontra Alex e avisa que o apartamento dele está pegando fogo. Para fechar a semana, no capítulo de sexta, 14 de julho, Fausto apaga o fogo do apartamento. Romeu e Nando vão comer no Monter Mercado. Então, o mocinho vê Julieta passando na rua e tenta chamá-la. Vera fica confusa e pergunta para quem o menino está acenando. Para saber tudo o que vai acontecer em a infância de Romeu e Julieta é só acessar o Notícias da TV, até o próximo resumo de novelas.